Suponho que isso tem a ver com a sua condição? Começou ontem. Se eu fico perto de alguém por muito tempo, a pessoa desenvolve uma atração estranhamente intensa por mim. Então tá chateada por ser atraente? Não, eu tô chateada porque eu tenho feromônios hiperativos. E isso existe? É a única explicação. Uh, eu consigo pensar em várias. Hipocondria, síndrome de Munchausen... Eu não tô inventando. Não tô dizendo que tá inventando. Sejamos sinceros, as coisas podiam ser piores. Tipo... Muito piores. Hum, é. Eu queria saber como tudo pode piorar. Está parecendo que você tem sintomas de hiperacosia. Eu não tenho hiperacosia. Eu já disse que eu tenho super audição. Mas é a mesma coisa. Pode ser permanente, mas pelo menos você está viva. E está inteira. Ou quase isso. Muito bem. Mais alguma coisa que precise me contar sobre sua condição? Não. Só os apagões. Mais nada. Bom, se for verdade, você é o voluntário menos problemático que tive até agora. Jura? Sabe aqueles comerciais de medicamentos com uma lista longa de efeitos colaterais? Sei. Eu espero que um dia os apagões sejam a pior coisa da lista. Então, que efeitos colaterais os outros voluntários tiveram? Ah, sigilo entre médico e paciente. Achei que fosse cientista. É tudo a mesma coisa. Somos só pessoas com jalecos brancos que não gostam de contato visual. Viu? Palmão. Não sou criança. Não, é um homem adulto que ganha vida fazendo quadrinhos. Romances gráficos. Tá bom. Abacaxi? Uhum. Legal. Hum. Toma aqui. Obrigado. Agora vaza.